A gente tem duas equipes do futebol carioca na Série B, isso é inadmissível, dentro da Série A a gente tem quatro equipes disputando o campeonato e a gente perde duas forças muito grandes, eu acho que isso é inadmissível e eu torço para que essas equipes voltem também, o Botafogo também. A gente poderia ter, se fosse o Bangu e o América subindo, estando na Série B, daqui a pouco pode estar na Série A, mas os quatro lá em cima, os quatro grandes jogando a Série A. A gente já teve de Santa Catarina quatro equipes também jogando a Série A, então nós estamos falando aí de que os cariocas todos na Série A, o que é esse 20%? A gente está falando de quatro times, 20%, a gente hoje tem 10% da força no futebol brasileiro, isso é muito ruim, é ruim até para o nosso estado, porque assim... Economicamente até. E fica uma disparidade enorme do Flamengo para os outros, hoje o Flamengo está muito na frente de Fluminense, Vasco e Botafogo. Você acha que esses três alcançam em que momento? Mas quanto tempo? Eu espero que rápido, mas assim, Vasco e Botafogo devido à saúde financeira, acho que vai demorar um pouquinho mais, a não ser que chegue alguém para investir e realmente reestruturar o clube, porque é a única forma de igualar com o Flamengo. Aliás, falando nisso, ô Carninhos, nessa nossa reta final aqui do podcast, do Fanático Cast, o Newcastle foi comprado por um bilionário. Tem que acontecer isso com o clube aqui. Isso que eu ia te perguntar, a torcida do Vasco já invadiu o Instagram do bilionário. Será que ele não quer comprar outro clube? Você seria a favor de comprar um clube, comprar o Vasco, um bilionário comprar? Desses caras? Desses caras? Eu seria a favor. Muito a favor, pô. Porque aí ia reformular tudo, né? Aí eu não sei se esse dinheiro do bilionário serve para pagar dívidas... Não, se ele botou, vamos dizer, o Vasco tem um bilhão de dívidas, vamos arredondar. O cara chega com dois bilhões, um bilhão paga a dívida, um bilhão toma o Vasco. Então, porra, sou totalmente a favor, Fábio, sou totalmente a favor do clube ter dono. Eu sou a favor. Porque aí, o clube tendo um dono, acaba com as questões políticas, né? Porque você tem uma pessoa só que é responsável pelo andamento do clube. Por mais que você tenha oposições, quem é que vai fazer o investimento desse? Igual a Crefisa chegou no Palmeiras, o Palmeiras era um time também que... O investimento do Palmeiras é muito... E agora ela, se eu não me engano... É individual, né? É só um palmeirense. Paulo Nobre e a Leila. E parece que agora, na reeleição do Palmeiras, ela está sozinha. Sim, ela vai candidatar sozinha, vai ser eleita, vai ser aclamação. Exatamente.